O desenho dos interiores e da reabilitação é, hoje em dia, um fator de diferenciação dos nossos alunos face à oferta de outros cursos e especializações da Faculdade de Arquitetura. E é também uma das razões de sucesso da nossa especialização. Na altura em que fiz a candidatura para a Faculdade, tinha já quase a certeza que queria vir para a Arquitetura. Entretanto, vi o mestrado em interiores, que na altura se designava só por interiores, e achei que teria valências que provavelmente a Arquitetura não teria e com as quais me identificava mais. Lembro que foi a minha primeira opção já desde, por volta talvez do décimo ano, décimo primeiro. Sempre gostei muito da parte, pronto, da Arquitetura, mas muito associada ao que era a ambiência dos interiores e depois também quando descobri que a parte da reabilitação vazia parte deste curso, foi uma das minhas primeiras motivações. Para além do mestrado, que é reconhecido pela Ordem dos Arquitetos e pelas normativas europeias, o nosso curso dedica-se também a áreas de especialização complementares à oferta normal, digamos, da arquitetura. Isto porque temos, para além das disciplinas normais do curso de arquitetura, temos disciplinas de design de equipamento e design de interiores. Temos disciplinas de arquitetura efêmera, ou seja, no fundo, arquitetura numa vertente, por exemplo, de expositiva, de conteúdo de exposição, estruturas efêmeras que são para serem instaladas em locais durante acontecimentos. Os primeiros três anos são iguais à arquitetura, o projeto é mais geral. Depois de um quarto ano, funila para a zona de reabilitação e aí já são mais interessantes, os projetos já são mais focados no interior. Já é mais a nossa área. Gostei mais do mestrado do que da licenciatura. Foi difícil, mas foi divertido também. Tínhamos as cadeiras mais focadas para a reabilitação, passei a gostar mais dessa área. Ou, enquanto não se prevê uma reabilitação total do edificado, e que nos permite também formar os jovens no sentido de que eles possam mais facilmente também responder às solicitações mais contemporâneas da arquitetura. Eu queria um curso que eu pudesse pôr aquilo que eu aprendesse ao serviço dos outros. Há pessoas que têm muitas necessidades e a carência habitacional é uma realidade aqui em Portugal. E então gostava muito de poder utilizar o que eu vou aqui aprender. Hoje em dia, os alunos que saem daqui são colocados em ateliês, que já têm outro tipo de alunos, mas que são complementados, digamos, com esta oferta mais detalhada, com maior conhecimento do detalhe dos materiais, do desenho dos equipamentos, do mobiliário, etc. Hoje sabe-se que, por exemplo, na cidade de Lisboa, mais de 80% dos processos que entram são processos de reabilitação do edificado. Também parte muito de nós fazer um bocadinho de trabalho de casa, obviamente, procurar mais, porque eles não nos vão dar de mão beijada. Isto, obviamente, saímos do secundário para uma faculdade em que nós temos que estar preparados para ir procurar ferramentas, não acharmos que as ferramentas são-nos todas dadas, porque também qual seria a piada disso? Acho que dificilmente existe uma faculdade com um espírito tão bom como a nossa. Existe muito mais convívio também pelo facto de achá-las serem assim diferentes, todas abertas e cultiva-se melhor a amizade, eu acho. As pessoas dão-se bem, têm um espírito de comunidade inigualável, acho que a parte mais gira da nossa faculdade é que todos se tratam um bocadinho como família. E, por exemplo, eu sou uma aluna deslocada, não sou de Lisboa, e viro para uma faculdade onde, efetivamente, as pessoas me envolvem na comunidade, na forma de estar, na forma de se trabalhar. De facto, não há muitas hipóteses de um aluno fazer um mestrado integrado em arquitetura, ser reconhecido como arquiteto e ter esta vertente de interiores e reabilitações. Eu não conheço mais nenhuma em Portugal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL